Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão, uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do quiz. O quiz nada mais é que um quadro, mais um quadro aqui do Matemática para Passar que nós criamos para interagir com vocês. Então, sem lerolero, sem quiriquiri, corococó, vamos aprender aí tabela verdade. Nesse quiz você vai aprender de uma forma que você nunca viu. Legal? Qual método MPP é diferente? Então, vamos lá família, se liga na parada, indo direto ao ponto, está aí a questão que nós colocamos no quiz MPP. A primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, sublinhar para interpretar. Se liga na parada, vamos lá. Considere a proposição. Se Paulo não foi ao banco, então ele está sem dinheiro, né? Está subtendido então aqui no meio. Com isso, julgue o item seguinte. Vamos lá. Se as proposições Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas, Então, a proposição considerada será verdadeira? Então, a primeira coisa, né? É o tipo de prova. Já estamos interpretando a questão. Então, o estilo de prova já é diferente. É certo ou errado. Não é múltipla escolha. Então, o aluno já tem que ter essa consciência, né? Caramba, cadê as alternativas? Não, não tem. É certo ou errado. Você vai julgar esse item. Né? Então, a primeira coisa é analisar o tipo de prova. Beleza. Agora, vamos lá. Qual é o assunto? O assunto é a tabela verdade. Por que o assunto é a tabela verdade? Porque ele está pedindo para você valorar, né? Para você valorar aquela sentença, né? Acima. Ele está pedindo isso para você. Para você falar se aquela proposição, se aquela sentença acima, ela é verdadeira ou falsa. Então, você precisa ter o conhecimento aí da tabela verdade. Então, falou em valoração. Então, cara, o assunto, tabela, verdade. Interpretou, resolve. É assim que funciona no método MPP. Aí, entra em cena a técnica R. Com a técnica R, você vai aprender a forma correta, se resolver a questão. Então, para resolver esse probleminha aqui de tabela verdade, você precisa saber a tabuada do C, então. Você precisa saber a tabela verdade do C, então. O que é que diz a tabuada do C, então? Vou colocar aqui, aqui embaixo. Tabuada do C, então. V com F, dá F. V com F, dá F. V com F, dá F. Caso contrário, dá V. Então, só dá F falso quando aparece V com F, quando aparece a Vera Fischer. Aí, vamos analisar. Ó, Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco, é falso. Se Paulo foi ao banco, é falso. Paulo não foi ao banco, é verdadeiro. É o contrário. Paulo está sem dinheiro. Isso é falso. Aí, eu vou olhar a tabuada, né? Verdadeiro com falso, não sei, então. Vai dar falso. Porque Vera Fischer é falsa. É o único caso que dá falso. Então, o valor lógico dessa proposição, a valoração dela é falso. Só que ele está falando que é verdadeiro. Então, esse item na nossa prova estaria o quê, família? Errado. Legal? Gostaram da dica? Gostaram da questão? Se vocês querem, né? Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você passar na prova do NSS, eu tenho um convite para você. dia 27, aqui, ó, dia 27 do 9, dia 27 do 9, vai rolar a imersão de raciocínio lógico para o concurso do NSS. Às 20 horas em ponto, vai começar a imersão. E para você participar, é muito fácil. Basta você clicar no link que o Júnior está colocando aí e fazer a sua inscrição agora mesmo. Porque o evento será fechado. É isso aí. Estamos aqui, né? A gente não quer quantidade, sim qualidade, pessoas comprometidas. Então, vá lá, faz a sua inscrição e já garante aí a sua vaga. Porque olha a nossa promessa. Já imaginou passar no concurso do NSS com 80% ou mais de acertos? Cara, vem com a gente e nós sabemos o caminho da vitória. Já aprovamos vários alunos no último concurso. E esse agora não será diferente. A gente sabe da dificuldade que o aluno tem com raciocínio lógico, ainda mais se tratando de SEBRASP. Então, vem com a gente, né? Nós te mostramos o caminho. Somos referência. Nós temos um livro focado no SESP, que pela revista Exame, hein? A gente não. Está entre os 10 livros que todo concurseiro tem que ter. Então, a gente tem propriedade para falar de SEBRASP. Então, vem com a gente. É 100% online, 100% gratuito. E quem participar da imersão vai ter uma condição especial aí no curso do NSS. Tem uma surpresinha aí. Então, cara, credencia aí, faz a sua inscrição e vem com a gente. Que, cara, está perto. A prova está perto e você não pode ir agora. Beleza? Um forte abraço e faça aí a sua inscrição. Valeu. Um abração. Um abraço.